Comenta aqui embaixo o que você achou do nosso novo 7.3 SI no chassi Mercedes-Benz Sprinter 517 com rodado duplo. Aí você está vendo a parte interna e uma das primeiras novidades é essa nova cor do mobiliário que você pode optar dentro da nossa linha de produtos. Além disso, a van agora também tem a opção da porta bipartida no box de banho, mais comodidade para você no dia a dia. O Dual Door System continua com esse sistema de alternar o fechamento do lavabo e do box de banho, com a pia basculante na parede também. Um dormitório muito confortável de 2 metros de comprimento por 1,77 de largura com acesso central. Uma casa completa numa van Sprinter Mercedes para você poder viver a vida sobre rodas com tudo que ela tem de melhor. Deixa aqui embaixo nos comentários quem vai te fazer companhia nessa aventura sobre rodas a partir do momento que você viver a vida em um motorhome Santo Inácio.